Fala rapaziada, falava da vitória do Flamengo, do título da Recopa, primeiro lugar parabéns a todos os rubro-negros, parabéns ao Flamengo, diretoria, comissão técnica, jogadores, é impressionante como o Flamengo consegue, tem muita capacidade de não deixar a peteca cair, parece que o tesão é o mesmo, vem com a mesma vontade do ano passado, é o prazer pelo gol, prazer pelo título, prazer pela vitória, o prazer pelo bom jogo, bom futebol, o que é tão raro hoje no futebol mundial, se tem só necessidade de ganhar 1x0, 1x0 e esse time do Flamengo consegue encontrar num elenco muito fechado entre eles, isso eu falo por informação de bastidores, realmente o Flamengo tem um elenco incrivelmente fechado, sabe aqueles elencos que acontecem a cada 30 anos? o Flamengo tem isso hoje, o Flamengo tem um elenco que todos eles se olham e falam, a gente quer isso, e a gente vai fazer isso, eles se reúnem sem técnico, sem diretoria, eles se reúnem por conta própria, eles fazem coisas fora, eles gostam, o Flamengo achou um elenco ali daqueles que se acha a cada 30 anos, e um técnico que consegue ter esses caras na mão e ter ganhado esses caras, então é impressionante como o Flamengo não se acomoda, como o Flamengo quer e etc, pontos positivos dessa final da Recopa, eu acho que o Gabigol é impressionante, vai até fazer o meia culpa, eu mesmo sou um cara que subestimei o Gabigol, achei que o Gabigol era um jogador bom, nota 6,5, 7, ok, quando ele chegou no Flamengo, e hoje eu já olho pro Gabigol como o central da seleção brasileira, hoje não tem como, entendeu, você colocar o central que não seja o Gabigol, com tudo respeito ao Firmino, ao Gabriel Jesus, são muito bons jogadores, mas o Gabigol, caralho, ele joga num time que tem 10 vezes mais pressão do que joga o Firmino e o Jesus, porque o Flamengo é muito mais pressionário do que eles, aguenta o tranco, é um líder, ele tem uma coisa que o Firmino e o Jesus não tem, que é a postura de um ídolo, ou seja, ele sabe lidar com pessoas, cativar a torcida, etc, etc, que pessoas que acham que não, é só questão técnica, não, isso é fundamental pra um jogador de alto nível de seleção brasileira e tal, então hoje o Gabigol tem que ser inclusive titulado da seleção brasileira, tá numa fase impressionante, e fazendo valer a pena cada centavo que o Flamengo botou nele, não foi pouco. Outro ponto positivo é o Gerson, né, o Gerson havia dito aqui, não jogou bem as finais que ele tinha jogado, ele não jogou bem contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, ou a primeira final do Del Valle, não me lembro qual que eu falei, e Libertadores Mundial, o Gerson também não foi muito bem, e o Gerson, porra, o Tite já deixou claro que é um jogador que ele conta pra temporada, enfim, é um jogador de seleção brasileira, é jovem pra cacete, mas é um puta jogador, pra mim é o cara que deu jeito ali naquele meio campo do Flamengo, e ele não foi muito bem em algumas decisões, então ficou aquela coisa, pô, mas vem cá, o Gerson, não vai jogar bem, a resposta dele maravilhosa, fez dois gols numa decisão, tudo bem, é a Recopa, é o Del Valle, mas, porra, é uma decisão, né, então eu acho importante pro Flamengo ganhar mais esse jogador, indiscutível, tornar o Gerson também um jogador que fala, não, não tem esse porém, ah, não é decisão, não, o Gerson tá aí e joga muita bola na decisão. Por último, um elogio ao Independente Del Valle, né, que é mais um time que prova que você pode, mesmo com uma série de limitações, jogar um bom futebol, ter um padrão tático, ter uma proposta, etc, etc. O Del Valle nos últimos anos ganhou a Sul-Americana, que eu sempre digo que não acho grande coisa, mas pro Del Valle é grande coisa, não é grande coisa, mas pro time grande, pro Del Valle é, chegou em decisões importantes e tal, então, assim, Independente Del Valle é um time em franca ascensão e que jogou muito bem os dois jogos contra o Flamengo, com uma proposta de jogo, com uma ideia, sabe, não tem time pra bater o Flamengo, mas com um futebol agradável de se ver. Valeu? Então, parabéns, Rubo Negos, eu não tô desanimado por algum tipo de, antes que alguém venha aqui dizer, ah, você tá falando do Flamengo que morreu hoje o professor Valdir Espinosa, como você já sabe, meu grande amigo, etc. Então, eu tô fazendo o vídeo aqui, mas não tô desanimado com o título do Flamengo, eu só tô desanimado com a vida, é diferente. Tá, parabéns aí, nação Rubo Negos, por mais um título, e a tendência é essa, né, um atrás do outro. Tchau, tchau, tchau.